Salve família, beleza? Todo dia é dia de Rap Underground e hoje, cara, eu tô com inseticida gangue aqui. Nunca tinha ouvido falar, certo? Diretamente Jaboatão dos Guararapes, também é uma cidade que eu não ouvi falar, é do Pernambuco, né? Terra do nosso querido John Madshinask, certo? Nordeste, caralho, na cena, mais uma vez. Cuida, comenta, compartilha, ajuda a fortalecer esse trampo, certo? O Rap Underground ainda vive. Se você tem um trampo que você gravou e ele tá no YouTube, aqui embaixo, se você tiver no YouTube, na descrição desse vídeo, preenche o formulário do Rap Underground, eu deixei ele aqui embaixo. Se você tiver nas redes sociais, é só você ir no meu link de perfil e preencher o formulário. Eu vou ouvir seu som e vou divulgar ele aqui. Demorou? E se você quer dicas de como divulgar o seu trabalho na internet, igual eu tô fazendo assim, na humildade, é só você fazer parte da minha lista VIP de WhatsApp. Demorou no meu link de perfil que também tem? Você preenche lá, entra no meu link de perfil, clica na minha lista de vídeo de WhatsApp, já vai me enviar uma mensagem e eu já entrei em contato com você na hora e coloco você na lista. Demorou? O que eu achei do som dos caras? Primeiramente, todo mundo sabe que Nordeste aqui sempre tem vez. Demorou? Os caras cantam aquele rap de denúncia, cara, aquele rap de protesto. É o tipo de rap que eu aprendi a ouvir, o tipo de rap que eu aprendi a gostar desde a minha infância, certo? Jogam meio uma merda no ventilador, o som dos caras é esse aqui, ó. Assina com esse hit, vai atropelar os MC Alphaville, Gangster, Andar de Opala, não de Lamborghini. Minha cultura é real, não é nenhum filme da Disney, é bala como ilumão e sendo um apêchique. Escravizaram preto, tiraram nossos direitos, basquete, boxe, veio do gang. Aqui é Nordeste, mantém o respeito, vai bala lá nesse respeito. Tô nesse ôteme, somos Lucimário, que na sua escola ele foi vai adulto. Sou mãe do gueto, somos preto e pra burguesia, branca, preto, não tem direito. Trabalho duro, trabalho fino, tá no... Certo? Cadê tua luz no meu blackout? É isso que o mano do Inseticida Gang disse agora, certo? Curta, comenta, ajuda a fortalecer esse trampo, certo? Se você tiver gostado, segue os caras aí nas redes sociais, vou deixar ele aqui embaixo marcado, certo? E a gente se encontra no próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!